O senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa falada escrita, público presente aqui, internautas. Hoje de manhã, eu também junto com o vereador Almiris também, que foi sancionado o seu projeto também, o Preto Santini sancionou o projeto número 9 de 2019, que agora já é lei. E que dispõe sobre instalação de equipamentos e limidador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água de ONU Vitória. Então, você vê, quando a Senepar faz reparos nessa doutora, quando rompe, ou quando chega o verão, o consumo é excessivo, falta água, acontece bem o ar, então as pessoas vêm pagar água, estão pagando o ar junto. Então, hoje foi sancionada a lei. E hoje, então, já é lei. E queria agradecer muito ao Preto Santini por ter me atendido. E a população também vai ser agraciada também. Agora, você fazer uma ligação nova de água, você pode exigir da Senepar a instalação do equipamento. E também, fim de semana, andei no interior nosso, em vários locais, vendo as reivindicações da população. E hoje de manhã também o Salvatio do Orbe estava lá na prefeitura, conversei com ele e com o Santini, prontamente fui atendido. Então, eu tenho a agradecer muito ao Preto Santini, que está trabalhando pela população. Fomos eleitos para fazer isso. Então, seria isso essa noite, senhor presidente. Uma boa noite.